Música A Comissão Permanente de Orçamento e Finanças da Câmara de Vereadores de Santa Maria recebeu essa semana integrantes da Guarda Municipal de Santa Maria para tratar sobre emendas impositivas a serem destinadas à organização no ano de 2023. Santo Cordeiro, integrante da GM, destaca que a principal necessidade da Guarda Municipal no momento é a colocação de gradis na sede da Guarda, mas caso não seja possível que os recursos das emendas sejam destinadas para a compra de um drone e de materiais para o dia a dia das atividades dos vigilantes. Hoje a Guarda depende de um projeto, onde nós solicitamos o cercamento devido ao recebimento de material, material bélico, então nós necessitamos de um projeto de cercamento, isso aí tem que ser feito por um engenheiro, onde a Guarda não tem, através do apoio da Prefeitura, da Secretaria Secap, nós vamos tentar montar esse projeto e entregar para a Câmara com tempo hábil, é o que está faltando hoje. Se nós conseguirmos fazer em tempo hábil, a gente consegue fechar com esse projeto aí, caso contrário nós teremos que trocar o objeto. Nós estamos trabalhando também referente a equipamentos de segurança, seria o drone que nos ajudou agora, contribuiu na segurança da Calorado Segura, aonde consegue espelhar e margem para o CIOSP, e também equipamentos de CDC, que seria bastão, capacete, escudo balístico, escudo da Antimotim, e entre outros equipamentos ali, joelheira, cotoveleira, entre outros acessórios, que também vai contribuir no serviço da Guarda hoje. O presidente da Comissão, o vereador Werner Rempel, destaca que as demandas da Guarda Municipal sobre a sua sede são válidas, mas que se deve resolver primeiro a falta do projeto apontado pelo Poder Executivo até o mês de maio, para que o valor seja destinado para este fim. Caso seja impossibilitado o uso desse valor na obra, que os valores das emendas sejam destinadas para as outras necessidades da GM. Nós acabamos, em orçamento anterior, destinando recursos para a Guarda Municipal com a finalidade de melhorar a segurança da sede, que é uma questão que eles vinham reivindicando. Ao que tudo indica, vai haver dificuldade de nós termos um projeto aprovado em tempo hábil, que nós temos até maio para fazer isso, para que essas emendas sejam aplicadas para esse fim específico. Se não for possível, é muito provável que os recursos sejam destinados para a drone, para aumentar a segurança nos eventos, e também para outros equipamentos que são necessários para a Guarda Municipal no seu dia a dia e, notadamente, também nos eventos, para aumentar a segurança de quem participa. E pretendemos, dessa forma, com a resposta que a sua Comissão nos der, é bater o martelo e passar os recursos para o mesmo fim, para a Guarda Municipal, para a segurança pública, conforme estavam destinados inicialmente. A Comissão de Orçamento e Finanças tem, além do presidente Werner, os seguintes vereadores, Pablo Pacheco, Tobias Calil, Coronel Vargas e Manuel Badic, professor Maneco. E realiza suas reuniões nas terças-feiras, às 9 da manhã, na sala de reuniões do Parlamento. Legenda Adriana Zanotto